Bom dia, hora do café da manhã, são as 7 e meia, no café é um suco verde, 5 claras com a gema, uma torrada de pão integral com a geleia zero açúcar, depois que acabar o café, eu vou esperar 20, 25 minutos e vou fazer a maior época da manhã. Depois do dia de perna, é brabo andar. Hoje você deve estar sentindo DMTs, dores musculares tardias. Não se preocupe, você pode treinar com essas DMTs, não fazer mal para sua saúde nem nada. Na verdade, durante o treino, você irá até sentir um alívio dessas DMTs. É extremamente importante que se você ainda não aderiu 100% a sua dieta, você o faça o quanto antes. É somente com o conjunto de treino, dieta e recuperação que você irá ter resultados expressivos. Não esqueça de fazer seu aeróbico duas vezes ao dia, um pela manhã e outro pela noite, a uma intensidade moderada. Seja disciplinado, planeje seu dia para comer de 3 a 3 horas e não perca nenhuma refeição. Em emergências, eu costumo levar farinha de aveia e whey protein, além de algumas amêndoas. É um substituto que não estraga e eu posso misturar com água a qualquer momento. Isso só não pode virar uma rotina. Opte sempre por refeições sólidas com maior valor nutritivo. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.